Imagina o anúncio do Mel com o Ronald e o Neymar Júnior. Pode ser só uma música com grande power. O Ronald não é muito maior que o Neymar. Claro que é. Mas eles começam assim. Pumba, 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 pumba. Era muito giro se no meio disso tivesse uma musiquinha brasileira. O Neymar a dar aquela ginga, a ensinar o Ronald a dar uns passinhos de samba. E se fosse alguma terrestre, em vez do Neymar seriam três Neymars. Você quer? Imagine tudo o que vai ver. Adira o M4 com dois cartões de telemóvel e receba uma televisão LED HD de 32 polegadas. Mel, humaniza. Mel, humaniza.